A Comissão de Constituição e Justiça analisou seis itens em reunião virtual. Todos eles estavam pendentes desde o ano passado. O substitutivo ao projeto de lei de autoria da Comissão de Meio Ambiente, que autoriza a criação de um hospital veterinário público no município de Guarulhos, recebeu parecer contrário por não apresentar caráter geral e, sim, regulamentar demais a implantação do equipamento. Outra medida que recebeu parecer contrário foi o substitutivo ao projeto do vereador Wesley Casaforte, do PSB, que autoriza a implantação do programa Carroceiro Consciente. A comissão entendeu que há muitas especificações que inviabilizam juridicamente a aprovação do texto. A emenda modificativa da Comissão de Higiene e Saúde Pública ao projeto de lei de autoria do vereador Paulo Roberto, do PTB, recebeu parecer favorável, embora o projeto original tenha recebido parecer contrário. A proposta aborda a publicação de material informativo sobre os serviços de saúde prestados pela rede pública municipal, que seria denominado de Guia da Saúde. Segundo a CCJ, a emenda pode facilitar a aplicação do projeto, caso seja aprovado. A CCJ já tinha enviado um memorando ao projeto de Wellington Bezerra, que institui a campanha permanente de conscientização e pedagogia sobre a entrega voluntária de recém-nascidos para adoção. Como o autor não respondeu, a comissão decidiu reiterar o memorando para que o Wellington altere pontos específicos do texto. A comissão também manteve o veto total à proposta do vereador Sérgio Magnum, do Patriota, que pretendia implementar atividades com fins educativos para que alunos reparassem danos causados por eles mesmos nas escolas da rede pública municipal. O texto fere diversas leis sobre o assunto. Apesar de ter respondido ao memorando enviado pela CCJ, o vereador Lucas Sanches, do PP, ainda não teve seu projeto aprovado pela comissão. A medida obriga a divulgação online dos estoques dos medicamentos presentes nas farmácias municipais que compõem o Sistema Único de Saúde, o SUS. No entanto, o texto precisa de reparos para entrar em acordo com outras leis existentes sobre a mesma matéria. Assim, a CCJ enviou um novo memorando ao autor, solicitando as alterações. Tchau!